Oi gente, eu sou Suzane Cruz do Memórias de uma Leitura e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns livros que me decepcionaram. Nem só de boa leitura vive o leitor, né? Então tem sempre aqueles livros que nós criamos uma super expectativa, que nós esperamos uma super história dele e que não supre as nossas expectativas. A gente acaba se decepcionando e hoje eu vou falar sobre alguns deles. E o primeiro livro que eu vou falar é Charlotte Street. Gente, eu criei uma super expectativa com esse livro porque a sinopse dele é maravilhosa, a capa dele é incrível, mas ele não entrega tudo que ele oferece. É a história de um cara que ele vê uma mulher e aí ele se interessa por ela e ela tá entrando no táxi cheio de sacolas e ele oferece ajuda pra essa mulher. E o que acontece é que depois que ele ajuda a mulher, o táxi sai apressado e quando ele olha pro chão, ele vê uma câmera descartável esquecida pela mulher. A premissa é super interessante porque ele se interessou pela mulher. A mulher perdeu uma câmera fotográfica. E aí ele tem uma super oportunidade de reencontrar essa mulher pra devolver a câmera fotográfica dela. Só que o foco acaba se perdendo, acabam contando muito sobre a vida do cara e não focam muito nessa parte de ele encontrar a mulher e entregar a câmera e um possível romance. Mas quanto foca nessa parte é totalmente sem graça, totalmente desinteressante, é muito chato. E então o livro ele tinha tudo, tudo, tudo mesmo pra ser um ótimo livro, mas não me prendeu. E o mais triste é que eu não sou a única pessoa que fala isso desse livro. Eu li muitas resenhas dele, uma amiga minha leu esse livro também e ela teve a mesma opinião. Então, realmente o livro se perdeu no meio do caminho, o que poderia ser uma grande história, uma excelente história. Se perdeu completamente e virou uma coisa horrorosa. E é uma pena porque a capa dele é incrível. O livro é maravilhoso, mas não rolou. Outro livro que eu super criei uma expectativa em cima dele foi o livro da loucura e das curas. Esse livro, ele tem também uma capa sensacional. O título dele chama muito a atenção, mas a história não convence. Ele conta a história da Gabriela, que é uma médica e ela tem poderes de cura. E no século XVI, uma mulher médica e tão sensível quanto ela, era praticamente uma heresia. Então, se ela quisesse continuar praticando a medicina, ela tinha que ter um homem como conselheiro dela. Um homem como o instrutor dela, como a base dela. E esse homem era o pai dela. Só que ele saiu de casa e não voltou nunca mais. Isso já tem o quê? Dez anos. E a história, ela gira em torno de a Gabriela sair numa missão de procurar o seu pai. Mas isso que poderia ser uma excelente história, que poderia ter um... Sabe? Aquele negócio que te prende, não tem. É totalmente chato, totalmente enrola muito. Até essa menina encontrar o pai dela demora pra caramba. E aí... Ai, gente. Sinto muito, porque eu queria muito gostar do livro, sabe? Sabe quando você tenta? Você tenta de verdade, mas não rolou, gente. Não deu. E aí começam a acontecer umas coisas meio que sobrenaturais, que eu acho que não cola, que não encaixa, que... sabe? Aí não deu, não. Outro livro que eu tentei muito gostar, mas não rolou. E, gente, todo mundo diz que essa série de livros é maravilhosa e que eu preciso ler e que... sabe? Dá até medo de apanhar, de falar que eu não gostei dele. Mas é o livro Cidade dos Ossos. Gente, eu tentei. Mas o livro não me convenceu, eu não sei. Eu achei muito confuso, eu não entendi quase nada desse livro. Eu não sei nem se eu consigo explicar o que é o livro, porque eu não consegui entender. Não sei se o problema foi comigo, se o livro é confuso realmente. Alguém me ajuda? Porque eu não consigo explicar. Ai, gente. Não rolou, gente. Não rolou. E muita gente que eu falei que eu não curti esse livro me disse que a história vai melhorando ao decorrer da série, né? Porque é uma série bem grande. E me falaram também que a trilogia das peças infernais é muito melhor. E eu tenho a trilogia, gente, que eu não li ainda. Mas eu vou pegar pra ler e eu vou dar uma chance pra ver se realmente a trilogia me agrada mais do que Cidade dos Ossos. Que, na verdade, eu só li o primeiro. Mas eu não tenho nem interesse de ler o resto, gente. Alguém me disse melhor? É pra ver se, sei lá, se eu consigo criar um interesse de ler o restante? Ah, gente. Dá até dó, só porque eu tenho esse livro autografado. Eu passei 10 horas numa fila pra conseguir autografar o livro. E eu não tinha lido ainda. Coisa de leitor maluco. E no final eu não gostei do livro. Ai, chateada. Outro livro que eu me apaixonei pela capa e pela sinopse e não curti a história foi Ladrão de Almas. E ele conta a história de um médico que ele tá esperando mais um dia na cidade pacata, com nada de novidade no hospital onde trabalha. Mas quando ele entra no pronto-socorro, ele encontra uma mulher misteriosa e suspeita de assassinato. E com um passado meio esquisito. E aí, o que que acontece? Em vez do médico falar, hum, não, pessoa estranha, vou me afastar. Não, ele se interessa pela mulher. Ele se sente atraído pela mulher e começa a tentar ajudá-la. E o que me atraiu nesse livro foi esse suspense, foi esse mistério dessa mulher. Só que a mulher, ela começa a fazer umas paradas meio sobrenaturais. E aí foi quando eu desgostei totalmente do livro. Eu não gosto muito de histórias sobrenaturais. E eu acho que a história perdeu um pouco o sentido, perdeu o foco, perdeu o fio da meada. Eu comecei a não entender nada. Começavam a acontecer coisas aleatórias e totalmente inexplicáveis. E aí, desandou, gente. Desandou tudo completamente pra mim. E eu não entendo... Gente, eu não consigo nem entender o que aconteceu nessa história. E tem uma continuação, só que me falaram que a continuação é incrível, é maravilhosa. Só que eu não tenho nem interesse de ler a continuação, sabe? Alguém que tenha lido esse livro e gostou, ou consiga me explicar o que aconteceu nele. Porque eu não consigo entender, gente. Eu me perdi completamente na história. Ficou um negócio sem pé nem cabeça. Não sei. Ficou horrível. Não sei nem explicar o que aconteceu. Ai, gente, difícil. Outro livro super falado, super conhecido e que me atraiu muito pelo título foi A Menina Que Não Sabia Ler. Primeiro que o título não faz o menor sentido, porque a menina sabe ler. Mas ele conta a história de dois irmãos que o tutor e o tio não querem ficar com eles. E eles vão para uma mansão na Inglaterra. E a garota, ela cuida sempre do irmão. Ela passa o dia cuidando do irmão dela até que ela encontra uma biblioteca, gente. Entendo a garota, né? Porque se eu também fosse para uma mansão e eu encontrasse uma biblioteca, eu não ia sair de lá de dentro. Ia passar a minha vida lá. Só que a casa é esquisita. Ela tem uma parada meio sombria e uns segredos e uns negócios estranhos que começam a acontecer por lá. Meio que uma casa mal assombrada. E a preceptora deles é uma mulher totalmente esquisita. E o tio, ele não quer de jeito nenhum que a garota aprenda a ler. E aí fica aquele mistério no álcool. Por que ele não quer que a menina aprenda a ler? O que tem de segredo lá, escondido? O que está acontecendo? Contando assim, a premissa parece ser maravilhosa, né? Só que, sei lá, gente. Não te prende, entendeu? Não é aquilo que te atrai e que te faz ficar ali lendo mesmo. E o final é totalmente confuso. Eu não entendi nada. Eu fiquei tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E tem um outro livro que eu achei que fosse uma continuação. Que eu achei que iria explicar o que aconteceu no livro. Mas pelo que me disseram, é outra história. Então, gente, não sei. Ficou totalmente confuso isso aqui, entendeu? E eu sei que o mistério tem alguma coisa a ver com a biblioteca que a menina fica enfiada lá dentro, escondida. Mas não foi explicado. Eu não consegui entender. Se alguém entendeu, também me explica, gente. Por favor, porque eu estou um pouquinho confusa. Então é isso, gente. Esses foram os livros que eu criei. Uma super expectativa. Que eu esperava muito deles, mas eles não me convenceram. Não rolou. Eu acho que esse vídeo pode ser resumido em não entendi nada ou o que está acontecendo. Por favor. Se vocês também leram algum desses livros e ficaram confusos também, me digam. Se vocês amaram esses livros e estão me achando louca, pode comentar aqui também sua louca. Como é que você não gostou disso, pelo amor de Deus. Pode comentar. Eu aceito. Se vocês leram algum livro e vocês não entenderam nada dele também, e vocês estão tentando entender ainda, me contem aqui nos comentários. Vamos ver se eu li esses livros e se eu consegui entender, se eu consegui gostar deles. Então é isso, gente. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Beijos enormes e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho